Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre Querida Amazônia. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Por que não a Querida Amazônia? Porque o programa quer falar sobre a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônica, esse é o título, não é? Dado pelo Papa Francisco, aquele sínodo da Amazônia que deu confusão, que deu treta, que teve gente achando que a igreja ia se acabar, que foi tema de um programa secreto dentro de um programa nosso, não é, Alexandre? Honra, hein? E é interessante que, pelo nome assim, parece que é uma redação de criança de quinta série, né? Não é? Querida Amazônia. E a estrutura do documento, daqui a pouco a gente vai falar, não é? Mas a estrutura também fala sobre isso, não é? Agora, sobre as tretas e a igreja acabar, é engraçado que ninguém ligava pra Amazônia, né? Pois é. Aí você levanta alguns temas polêmicos, aí o pessoal, opa, não mexa no meu queijo. É, não. E tudo uma... Nossa, bicho, olha, eu vou te falar, viu? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não sem antes o jogo dessa semana, e Alexandre, o jogo é meu. Opa, vamos lá. Vamos lá. Bom, pode ser que gravando ele demore mais. Seja o que Deus quiser. Mas você ouvindo o programa não vai ouvir essa demora. Não vai ter prejuízo. Não, não vai ter, não vai ter. Eu vi na editora, na editora não, na livraria, na livraria Saraiva, Paga Nói Saraiva, um joguinho com cinquenta cards, responda a qualquer coisa, dilemas com música. Olha, bom. E aí eu não comprei, porque achei que tava caro. Mas eu falei, por que não, por que não, por que não, não é? Como dizia lá o cara da escolha do professor Raimundo, Fiz O O, está aqui o jogo, responda com música alguns dilemas. Um jogo elaborado, Pedro Luiz. Um jogo elaborado, você tá vendo? Parabéns. O carnaval não faz? Olha aí, que bom. Aliás, nós estamos gravando isso na terça-feira de carnaval, esperando que a mangueira ganhe, ou não, mas repercutindo o último programa, agradecendo todo mundo que partilhou, e olha, eu assisti uns trechos, eu não assisti mesmo, não, é? Que eu tava em carnaval, em família, mas que desfile, hein? E as repercussões foram assim, as mais esperadas, não é, Alexandre? É, algumas bastante esperadas, e o legal é você ver um monte de gente que a gente gosta, né, Pedro? Que veio, assim, que teve a mesma impressão que nós, isso é muito bom. Nossa, isso encheu o coração, Alexandre. Isso me encheu o coração, assim. Cada partilha que eu vi, eu falava, poxa vida, olha que legal, não é? Isso me deixou, assim, com o coração quentinho, viu? Valeu, galera, valeu mesmo. Ah, e acho que é bom aqui também só reverberar que quem mandou áudio pra gente ganhou um presente, que eu também não vou falar o que que foi, né? Fica aí pra próxima quando a gente falar, olha, tem tal coisa, colabora. Pode ter surpresa. Ganhou presente. Pode ter surpresa. Ganhou um presente de autoria de Alexandre, de uma fineza fora do corpo. É meu irmão aqui que fez, e olha, eu falei que coisa fina, viu? Eu acho, Alexandre, que isso rende um artigo, viu? É mesmo. Eu, se você tentava publicar isso, viu? É mesmo. Eu acho, eu acho que você fizesse ali uma análise bem feitinha, distribuísse, você publicava esse artigo fácil. Eu vou falar igual um professor que foi nosso, Pedro. Eu não entendo nada de Bíblia. Vou ver se algum biblista me ajuda aí a dar uma carteirada nesse material. Faz na tua área, faz na tua área bíblico-filosófica ali, entendeu? Nossa, meu, arrebenta. Eu fosse você, eu faria, cara, eu arrebentava fazendo um artigo. Faz, procura que depois a gente faz propaganda. Alexandre, outra desculpa, porque o áudio ficou, né? A gente faz o milagre da edição, né? A gente quer pedir desculpas pelo áudio, mas é o ambiente, a gente já vai corrigir isso a próxima vez que a gente gravar ao vivo. Mas também a correria, foi um dia bem corrido pra todo mundo. O Alexandre conseguiu chegar na reunião, mas a gente pede desculpa aí pelo áudio. Mas vamos em frente. Alexandre, agora sim, vamos pro jogo, meu irmão. Vamos, cinco minutos de programa. Bom, Alexandre, primeira pergunta. Época de carnaval e tudo mais. Imagine Alice, com 15 anos de idade, chega pra você e fala, papai, quero ir no bloquinho de carnaval com os amigos. Ô minha filha, aí você não vai bem. Já, já, show, já. Chopou um trechinho, vamos lá. Ô pai, eu quero me casar. Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o motorista. Com o motorista, você não casa bem. Por quê, papai? O motorista aperta muito na buzina. E aí depois vai apertar você também. Papai, eu quero me casar. Nossa, foi muito rápido. Ah, é? Eu já respondi? Já. Tá bom, peguei, peguei o espírito da coisa. Vamos lá. Alexandre... Mas você entregou muito fácil também. Não, essa... É, isso é... Você tá ensaiando essa já, né, Alexandre? Já, já. Ai, Alexandre, outra pergunta. Você, como na qualidade de podcaster, de professor, foi chamado pra fazer um debate sobre mundos sem fronteiras com o nosso querido for chanceler Ernesto Araújo. Deus é pai. Que música você usaria pra responder esse convite? Ele me convidou pra fazer o quê? Um... Um debate, uma mesa redonda sobre o mundo sem fronteiras. Caramba! Qual música você usaria pra responder? Sei lá, cara. Tá vindo algumas músicas aqui. Talvez eu responderia com... Pai, afasta de mim esse cálice. 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 Divina o tinto de sangue, pai. Afasta de mim... Ai, boa, boa, boa. Eu só elegi, eu só pus três perguntas, eu devia ter feito mais, então vamos pra terceira, hein, Alexandre? Pra ficar no clássico. Pra ficar no clássico. Alexandre, 2022, segundo turno das eleições presidenciais, você sai de casa pra votar e os candidatos que você tem que escolher são Biroliro e João Trabalhador. Você vai pra zona eleitoral cantando que música, meu irmão? Deus nos defenda. Caramba! Tem que ser uma música bem down, assim. Sim. Então eu ia cantar a Legião Urbana. Parece cocaína, mas é só tristeza. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem. Ah! Sensacional! Chega, Alexandre. Vamos pro tema, Alexandre? Vamos pro... Ó, gostei desse jogo, hein? Aí, você pode fazer na próxima rodada, não tem problema. Vamos. É, eu tenho uns três engavetados aqui, Pedro. Tem mesmo, eu sei. Pode soltar, hein? Vamos lá, Alexandre. Vamos. É, la exhortación posinodal que no es obligatorio que el Papa lo haga. Lo más probable, no, perdón, lo más fácil seria, bueno, acá está el documento, vean ustedes. De todas maneras, una palavra del Papa, de lo que ha vivido en el sínodo, puede hacer bien. Eu quisiera hacerla antes de fin de ano, de tal maneira que não passe muito tempo. Tudo depende do tempo que tenha para pensar. Hablamos de quatro dimensiones, não é certo? Que é o que havia... Na dimensão cultural, ela temos trabalhado, falamos de inculturação, de valoración da cultura, isso com uma força muito grande. E eu quedo contento do que se disse a respeito, que está dentro de a tradição da Igreja a inculturação já Puebla havia aberto essa porta por nombrar o mais cercano segundo a dimensão ecológica que quero agora rendir homenagem a um dos pioneros desta consciência dentro da Igreja que é o patriarca Bartolomeo de Constantinopla foi um dos primeiros que abriu caminho para criar esta consciência e depois de ele tantos não seguiram e com essa inquietude e cada vez com aceleração de progressão geométrica do princípio de Paris e os diversos encontros em outubro de 2019 a Igreja Católica se reuniu para o sínodo da Amazônia feito em Roma sobre a proteção os olhos e a orientação do Santo Padre o Papa Francisco que na maioria na grande maioria das vezes escutou e anotou bispos da Amazônia e de alguns outros lugares do mundo refletiram sobre essa realidade e sobre o que a Igreja pode dizer a respeito deste lugar tão especial para todo o mundo não só para os países que têm território nesta grande floresta nesse grande bioma em 2 de fevereiro de 2020 o Papa Francisco então lança a exortação apostólica pós-sinodal querida Amazônia celebrada por todos porque é uma exortação cheia de beleza há aqueles que ficaram meio que decepcionados por algum tipo de solução não dada há aqueles que disseram a Igreja de sempre mas mesmo neste termo Igreja de sempre há algumas coisas que essa mesma turma não leva em conta e que o documento tem em grande peso Alexandre qual sua primeira opinião quando você leu o querida Amazônia ah eu achei que é bem a cara do Francisco que problematiza sem dar a resposta que todo mundo quer sempre poético sempre falando de temas bastante amplos e falando com o mundo mas eu particularmente fiquei um tanto quanto decepcionado sério sério é assim não que eu tivesse grandes experiências expectativas o que se falava muito e a polêmica estava em torno da questão dos padres casados poderem celebrar a Eucaristia bom primeiro de tudo a turma que ralha aí a torta direita precisa se lembrar que padre viver o celibato é uma norma não é um dogma e normas podem ser revogadas a qualquer momento então não dogmatize não dogmatize aquilo que não é dogma inclusive há modalidades eclesiais com a comunhão de Roma que suportam padres casados as igrejas orientais de comunhão católica fazem essa experiência então não tem nada de novo nisso também não tem nenhuma roda sendo inventada sim e outra né Alexandre há gente que migrou da igreja anglicana para a igreja católica que são casados e vivem no sacerdócio também então assim e o celibato clerical é algo assim do século 13 concílio de latrão e depois referendado lá na contra reforma não é pelo concílio de trento imposto definitivamente então isso não é tão novo na igreja aliás não é tão velho na igreja muito pelo contrário é a coisa muito mais antiga na igreja e o celibato é de verdade assim quase que uma novidade se a gente for olhar todo o período que a igreja compreende então nesse sentido baixem a bola estudem história eclesiástica vão nos cursos que as igrejas oferecem esses cursos que as livrarias oferecem não fica só nos rapazinhos do youtube porque esses sabem tanto quanto você eu não estou falando que quem está no youtube sabe pouco mas sabe tanto quanto você você sabe bem também mas precisa se aprofundar mais não é Alexandre exato e assim às vezes você tem até mais vivência eclesial porque esse povo se converteu ontem conhece e viveu muito pouco uma eclesiologia sadia e já se mete a falar de tudo a questionar instituições como as conferências episcopais nacionais e pelo amor de Deus porque não basta estudar e não basta ter teoria também é preciso você sentir a igreja e ser a igreja para poder até mesmo questionar e o sino do trato é exatamente disso eu acho que essa pontuação é de extrema importância não desfazendo dos convertidos dos neoconvertidos mas em geral são esses que não tem uma vivência eclesial de igreja católica de muito tempo não compreendem a dinâmica da igreja são esses que encabeçam esses movimentos que são às vezes de criar cisão é então não entendeu ainda depois de um tempo talvez venha entender sim agora Pedro eu acho que também tem essa discussão né que houve aí ah porque o sínodo vai propor que os homens casados sejam ordenados é uma cortina de fumaça sobre uma eclesiologia e sobre um lugar onde a igreja está que tem muitas peculiaridades e precisa de uma atenção precisa e precisava e precisará ainda mais à frente que o sínodo quis contemplar e quis acertar o passo e é uma discussão ínfima sobre aquilo que é de fato a igreja na Amazônia e aí você assim particularmente eu acho que é uma coisa até maledicente de uma certa maneira querendo desonesta jogar água na fervura dos outros esse pessoal que olha a partir da Europa pra uma questão pontual e criar toda uma celeuma criar toda uma disposição inclusive com o Papa Francisco porque tinha que defender a questão do celibato filho de toda forma tava sendo proposto pra uma igreja específica se você tá na Europa e você não quer casar ninguém vai te forçar a casar nem em São Paulo né nem em São Paulo nem na África né Robert Sará um beijo é um beijo vai lá sua realidade e outra coisa é nossa esse tomou um esbregue do próprio Bento XVI hein deixa eu ficar desacreditado é a pior coisa é quando você usa algo do outro pra proveito próprio e defender suas ideologias não é outra coisa Alexandre que também envolve essa questão de padres casados já que a gente entrou e a gente nem tava pensando em entrar nessa polêmica né mas já que a gente entrou nessa polêmica é o fato de que havia gente que dizia olha isso aí é um balão de ensaio do Papa Francisco ele vai tentar fazer passar essa questão pra depois resolver este problema em âmbito mundial mas aqui já adiantando o problema maior da igreja não é falta de padre o Alexandre sabe disso tanto quanto eu sim o problema na igreja é a péssima distribuição de padres péssima distribuição de padres sem dúvida e isso é um problema generalizado generalizado então assim não é um problema de falta eu não acredito que seja um problema de falta é uma péssima distribuição pra gente entrar logo no tema até falar como se faz um sino eu acho que isso é importante há paróquias na periferia a gente teve essa conversa né Alexandre que tem um padre cuidando de seu Alexandre quando exercia o ministério fazia isso quantas comunidades se atendia eu na última paróquia eram seis comunidades pois é um padre só fora os trabalhos extras sim eu hoje em dia nessa atual configuração eu sou paroco de uma paróquia e sou administrador paroquial de uma outra e há padres em paróquias e não só isso né Pedro você ainda ajuda na pastoral da região consequentemente da arquidiocese e ainda estuda pois é estou aí tentando parir uma dissertação de mestrado e outra e tem um podcast mas esse é o meu prazer semanal e ainda não é Alexandre a gente sabe que há paróquias muito mais abastadas em que há quatro ou cinco padres fazendo trabalho de um ou dois então a distribuição é péssima e aqui falo sem nenhum medo há uma falta de solidariedade tremenda com as igrejas mais pobres falta de fraternidade de solidariedade as igrejas mais pobres sofrem também financeiramente e nesse sentido o Papa Francisco puxa a orelha mas a gente vai ver isso lá na frente né Alexandre e ainda ainda pra falar disso de falta de solidariedade padre que escolhe paróquia né Pedro sim eu vou buscar aqui da memória já faz tempo também acho que muita gente nem lembra disso mas contar um pouco da nossa história né Pedro sim que eu fui parar lá na favela do Heliópolis colaborar com o então administrador lá né fui ser vigário porque o padre que era pra ir pra lá falou assim imagina eu com tanto tempo de padre eu não posso ir pra uma paróquia como o Heliópolis que não tem nem condição de me sustentar e não tinha mesmo sim sim de receber meus amigos né de receber meus amigos e inclusive depois foi embora até da da arquidiocese de São Paulo ponto é esse né quando o Pedro fala aí de solidariedade de ir pra onde é necessário tem muita gente que escolhe né assim se fala muito da ah porque você faz voto de obediência o voto de obediência quando me convém quando não quer eu não obedeço e outra obediência vem do abaldir eu vir junto não é e assim dificilmente e aqui eu vou defender os bispos o Alexandre sabe disso um bispo chega a ser extremamente impositivo como padre embora possa embora possa exatamente embora possa aqui eu vou defender a classe dos bispos porque eu nunca vi um bispo pegar o báculo dar na cabeça do cara e falar não o senhor vai e aí Pedro a gente pode voltar a questão do sínodo porque o sínodo é exatamente esse exercício de escuta do sumo pontífice porque via de regra se Francisco quisesse e esse povo conservador gosta aí de falar da inerrância do papa do supremo poder do vigário de Cristo se ele quisesse ele acabava com um monte de disciplina aí assim ó num estralar de dedos mas não faz e mais uma vez Francisco demonstrou isso uma coisa uma coisa que acho que a gente já falou em uma época é que o papa o Alexandre falou né do papa Francisco propor e nunca dar uma solução é porque também vai muito naquilo a gente já discutiu sobre isso que é a cabeça do Habermas que é colocar as pessoas para discutir colocar-se numa discussão e o papa Francisco tem muito isso e essa postura sinodal que ele vem tentando colocar na igreja é exatamente essa ele não vai tomar uma decisão de cima para baixo como muitos aliás as últimas vezes que papas tomaram essas decisões é porque estavam em crise e estavam sozinhos estavam sozinhos diga-se os dois últimos dogmas marianos pronto um dia a gente fala sobre isso eu não Deus livre aliás a criação da inerrância que vem do concílio Vaticano I a pastores eternos é também uma criação numa crise o Alexandre dá a bola aqui que eu sou o dono pois é quer saber agora pronto e pronto eu sou o papa Alexandre aliás seria bom interessante falar dessa preparação do sínodo como ela aconteceu ela foi encabeçada por Dom Cláudio Hummes que foi arcebispo de São Paulo foi o cardeal que soprou deu a letra para Francisco escolher seu próprio nome e guiou todo esse trabalho para a Amazônia mas não foi ele sozinho não é Alexandre foi um time muito grande não é é então Dom Cláudio é uma figura essencial porque veja o cara estava com moral na quebrada no tempo do Bento tanto que tanto que naquela crise terrível da pedofilia ele foi escolhido para ser prefeito da congregação para o clero tomou chapuletada para tudo quanto é lado depois saiu desse trabalho aparentemente aposentado aparentemente aposentado poderia estar muito bem lá no bosque da saúde jogando milho aos pombos celebrando uma missinha aqui e acolá mas não né assim junto com o Papa Francisco assume um posto ou uma postura de cardeal da Amazônia ajuda a fundar a Repan que é a rede pan-amazônica e começa a subir aqueles rios todos lá de cima para baixo como uma presença mesmo de Francisco nas dioceses e arquidioceses da Amazônia cara assim é um exemplo um testemunho que eu espero que os livros de história e de história da igreja não esqueçam desse homem né sem falar da história anterior dele em Santo André rapaz em Santo André aqui na arquidiocese de São Paulo mesmo mas essa esse ponto é fundamental né assim para aquilo que vai se desenhar como a Amazônia daqui para frente sim aliás na história mais adintra da igreja em São Paulo não se pode falar muito não é o Alexandre sabe disso Dom Cláudio tem uma participação fundamental naquilo que diz respeito a vida do clero não é Alexandre você você estava no seminário nessa época e sabe disso eu conheci Alexandre também da Repan a irmã Liliana Franco Echeverry que era presidente da da rede eclesial pan-amazônica no curso que eu estive lá no Chile conversei com ela uma mulher fantástica sabe daquelas religiosas que sorriem que são cheias de vida não é e uma cabeça bonita rapaz esse grupo que propôs esse documento preparatório que a galera malhou falou mal porque olha se teve uma coisa que essa turma teve foi audácia não é Alexandre audácia de dizer olha se possível pensem aí no ordenar homem não é homem casado ordenar homens ordenar homens casados pensem nisso ou ordenar mulher como ou ordenar mulher ou ordenar mulher não é eles tiveram a audácia de pedir e olha é isso que o Papa pede aliás a galera é audaciosa em falar besteira em reclamar do Papa essa galera teve a audácia de pedir teologicamente bem embasado uma coisa que essa turma não tem coragem de pedir não é então assim é esse grupo que fez a preparação para o sino da Amazônia foi um grupo muito bom e outra muita gente foi ouvida não foi só o grupo da Repan não é Alexandre não foi só ali a turma do Celan muito pelo contrário foram as pessoas nas comunidades os padres as religiosas ou seja um monte de gente que está cercada e trabalhando nesse expediente então quando esse documento chegou como o Alexandre disse foi uma igreja local falando foi uma igreja local falando uma igreja que quer ser olhada e ser respeitada nas suas particularidades nos seus desejos não é e o Papa acolheu todos esses pedidos só quem está fora São Paulo Rio Curitiba Virgínia não é Europa aí quer dar pitaco sendo que nunca pôs o pé numa realidade amazônica e muita gente que pôs o pé numa só realidade amazônica quer falar de toda a Amazônia também o que é impossível não é é e aí eu acho que esse olhar histórico essa conformação da igreja da Amazônia que claro também a gente fala aqui de longe né Pedro eu particularmente o máximo que eu fui foi até Belém do Pará eu nunca então e assim mas pelo que a gente sabe o que que acontece com a região amazônica conhece o evangelho como aconteceu com o resto do Brasil né aqueles missionários bem intencionados que vem com os colonizadores que tentam dizer para os índios logo nos no nascimento do Brasil mesmo olha aqui nós temos o Deus verdadeiro e tudo abandonem aí as práticas idolátricas todo aquele discursinho né batido de quem não olha a cultura do outro não entende a riqueza da cultura do outro porque já tem o bom e o seu bom tem que encaixar na vida do outro sim né e isso aconteceu por centenas de anos uma consequência que nós podemos falar aqui do sul né do do país sudestinos que somos é que isso causou para nós um mal tremendo um empobrecimento tremendo porque nós até nos identificamos como descendentes de indígenas mas na nossa cultura o que que ficou dessa cultura desses povos os nomes dos dos bairros aqui em São Paulo Tatuapé Tucuruvi Jaçanã Avenida Sapopemba Ipiranga Anhangabaú exato e assim por diante sabe não ficou muita coisa tristemente não ficou muita coisa e depois de um tempo esses missionários que lá estavam na Amazônia que demoraram para entrar eu acho que também porque os povos indígenas ali fizeram força conseguiram perceber que opa essa metodologia não está certa a gente está deixando escapar muita riqueza de cultura de compreensão do mundo e nós temos que mudar o nosso jeito de evangelizar e aí passaram a ter uma presença de andar junto com o indígena e aí consequentemente depois com essas mudanças até mesmo do papel do Brasil na economia mundial dos ribeirinhos desse povo que vem do nordeste e do centro-oeste do sul para a Amazônia para servir de força de trabalho esses missionários que lá estavam começam a perceber puxa a gente tem que promover a vida aqui desse povo antes de enfiar a fé goela abaixo nós temos que caminhar com eles porque muitas vezes esses que vinham para explorar a terra vinham com más intenções mesmo de destruição de aniquilação dos povos indígenas e do povo mais pobre pois bem então você tem na formação dessa fé e dessa cultura brasileira mas eu diria amazônica bastante próximo ali dos países como Equador Bolívia Colômbia Guiana Peru Suriname Venezuela enfim nós temos essa condição uma igreja que deixa de ser uma uma igreja impositiva e passa a ser uma igreja de fato fraterna e solidária mas evidentemente sempre faltou gente pelas razões inclusive do que o Pedro falou que muitas vezes é mais fácil a gente estar numa igreja bem estruturada e aí o que que você tem com o sínodo uma tentativa de achar meios para que essa igreja seja cada vez mais autônoma e cada vez menos dependente de forças externas isso Alexandre já vai ali bem no corpo do documento mas eu acho que a gente poderia entrar já depois no próximo bloco sobre o documento em si as quatro partes que ele é desenvolvido e a gente volta já pode ser vamos nessa bora perder dinheiro que mundo deixaremos a quem vai nos suceder meu filho e as crianças que estão a crescer a terra nossa irmã partilhamos a existência nossa mãe acolhe seus braços mas haja paciência de seus filhos é maltratada saqueada e não se aguenta seus gemidos se unam os que não atendem gente que se lamenta vamos correr junto pra mudar o clima juventude do gueto acorda e vamos pra cima o caos ambiental não tá fácil pra ninguém imagina pra quem tem pouco ou nada tem faz sua parte perifa do planeta acolhe os cacos respeito é a chave não vamos voar o barraco água potável é direito não podem tirar mesmo assim transnacionais querem privatizar né de ninguém é de todos pra vida essencial pra fora infona é fundamental e universal 70% do planeta é formado por ela seu corpo tem quase 70% também feito dela determina sobrevivência de qualquer jeito sem garantia de água de que adianta ter outros direitos tá de beber a quem tem sede não é caridade privar os pobres desse bem é negar dignidade recursos finitos consumidos de maneira linear é a cova pro planeta que acabaram de cavar empresas expandem seu monopólio só olham seu umbigo mas poder acumulado é sinônimo de perigo resultado da lógica predatória descartável a essência planejada torna tudo insustentável aterros contaminam o solo e nossos mananciais HIV se transmite no lixão nos dias atuais a lógica do capital é sua expansão mas seu crescimento aumenta na natureza a destruição louvado seja Senhor Deus onitrino comunidade estupenda de amor infinito ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo onde tudo nos fala de vós despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe Deus de amor mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos os seres dessa terra porque nenhum deles sequer é esquecido por vós iluminai os donos do poder e do dinheiro para que não caiam no pecado da indiferença amem o bem comum promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos os pobres e a terra estão bradando Senhor tomai-nos sobre o vosso poder e a vossa luz para proteger cada vida para preparar o futuro melhor para que venha o vosso reino de justiça paz amor e beleza louvado seja amém cuida da natureza destrói a corriça se precisamos de uma nova canção imagina uma nova justiça homens e mulheres precisam de ar e coração puro e com a graça de Deus mudaremos o futuro conversão interior é o início da caminhada pouco sem Deus é muito muito sem Deus é nada como no corpo forte cuida do fraco no mistério profundo do norte para ontem devem parar e proteger o sul do mundo impressiona escandalosa franqueza das reações diante do drama de várias pessoas e nações extrativismo e riqueza tem uma lógica a mãe terra cobra de vida ecológica florestas equatoria se desertificando temperatura do planeta cata de aumentando a sobriedade vivida e livre é consciente e libertadora trazemos mais família igreja para ter educadora reduzir o consumo reciclar apagar luz desnecessária não achar normal irmãos comendo migalhas menos cfc na atmosfera proteja o ozônio da estratosfera acordar de manhã e ver o orvalho a geada não sentir a corrosão de chuva ácida quem crê no templo mundo não de fora mas de dentro pois na roda da criação o criador é o centro é isso aí Orlando J segue firme representando o ritmo e a poesia da libertação mova-se com Deus salve Padre Alê paz a todos nós estamos hoje falando sobre a exortação apostólica querida Amazônia de Francisco o primeiro de seu nome e Pedro a estrutura do documento já é todo poético nós temos lá quatro sonhos um sonho social um sonho cultural um sonho ecológico e um sonho eclesial e não é o sonho só de Francisco Francisco está sendo o porta-voz dessa turma toda que sonhou com ele nessa reunião de bispos e teólogos e agentes de pastoral dessa região riquíssima do nosso mundo sim e você sabe que a primeira leitura que eu tive do documento me lembrou muito uma continuidade de Medellín Puebla e Aparecida a estrutura o jeito de se falar das injustiças eu senti isso se você pega ali e lê Medellín Puebla não Santo Domingo aquilo foi uma bagunça Dom Luciano que salvou e Aparecida você consegue ver o querido Amazônia na mesma esteira desse documento o que é por demais interessante porque a turma fala aí da igreja de sempre então leia a igreja de sempre de Medellín leia a igreja de sempre de Puebla leia o texto de Aparecida de maneira aprofundada e você vai ver que o documento vem na esteira e que contém esse cunho profético que a igreja latino-americana sempre assumiu sempre assumiu nunca deixou de assumir e o documento começa falando sobre um sonho social aquele luseiro se aproxima revolteiam os beija-flores mais do que a cascata troa meu coração com esses teus lábios regarei a terra possa o vento jogar em nós bom Alexandre nós vamos ouvir entre uma introdução e outra um pouco dos poemas que o próprio Papa Francisco espalhou durante o documento mas ele começa com um tom extremamente profético um sonho social e ele começa na estrutura do documento denunciando uma série de absurdos para mim chamou a atenção inclusive essa história de que nós vamos salvar a Amazônia não é de ninguém não é? não precisa ser e nós não vamos vender a Amazônia nós vamos não vamos entregar a Amazônia que é um discurso muito presente que foi muito presente no governo brasileiro por exemplo falando a gente não está aí para roubar a Amazônia eu estou lembrando que a gente fez um programa chamado como se fazem sonhos doces sim e o Papa Francisco fala de sonho aqui eu acho que ele está escutando esse podcast rapaz abraço Francisco é mesmo Alexandre o programa que a gente fala sobre o sinodo da Amazônia é sobre sonhos doces sim porque a inteligência do Brasil estava falando que o sinodo da Amazônia era a igreja querendo roubar a Amazônia a floresta abraço o Papa Francisco e Dom Cláudio certeza que estão ouvindo sonho meu sonho meu vai saber vai que mas ele denuncia exatamente isso não é a questão de de slogans confusos de governos que falam nós não vamos entregar a Amazônia e tudo mas fala do quanto a Amazônia vem sendo danificada isso me chamou muito a atenção Alexandre pelos madeireiros pela pecuária vem sendo danificada pelo extrativismo vem sendo danificada por todo tipo de ação que não preserva e mais do que isso vai colocando os povos é uma coisa bonita nesse capítulo que vai tirando os povos de suas aldeias e colocando nas cidades e nas cidades não em casas mas em carroçadas isso é de uma beleza fora do comum e nesse sonho social que ele fala ele fala da importância de se indignar e de perder perdão isso é muito Medellín Puebla e Aparecida não é? sim é um sonho social porque veja a Amazônia é a área mais intocada pela humanidade no planeta e isso é o lado bom do bioma e ao mesmo tempo é o seu calcanhar de Aquiles porque como é uma floresta ainda bastante densa e a população está muito esparsa então você não tem aquilo que deveria ser o controle benéfico do estado acontecendo e aí a Amazônia se torna terra de ninguém consequentemente você tem problemas sociais que se agravam muito ali né seja essa questão da grilagem seja o desmatamento seja a extração de minérios de uma maneira desordenada seja o próprio tráfico de drogas e olhar uma Amazônia que já foi chamada de pulmão do mundo pode até não ser do ponto de vista científico mas poeticamente era bom que nós mantivéssemos o título sendo destruído e sendo assim explorado no mau sentido e o Papa quer lembrar disso que meu não é porque você está numa região que ela deveria ser intocada que você pode fazer qualquer coisa ali né que você pode matar as pessoas que você pode explorar as pessoas como se ninguém estivesse olhando é profética porque é como se o sumo pontífice dissesse Deus está vendo olha pode não ser pulmão do mundo mas pra gente que mora no sudeste a Amazônia é de suma importância por causa lá dos rios voadores não é aquelas correntes de umidade que chegam aqui e que muitas vezes hoje por causa do aquecimento global que alguns dizem não existir não é impedem que essa umidade que isso tudo chegue até aqui tudo está conectado não é o Papa Francisco diz isso na Laudato Si aliás o querido Amazônia é um filhinho da Laudato Si não é sim que é filhinho de um pensamento do Leonardo Boff também os próprios bispos sinodais assumem isso lá no documento final que inclusive o Papa pede pra que leia que se leia sim 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 e essa questão profética de de se dialogar mais mais do que isso nesse tópico Alexandre me chamou a atenção que ele chama as outras instâncias também cristãs pra uma defesa social quer dizer ele não assume que é papel só da igreja ele assume isso como um papel de humanidade e aqueles espertos pelo evangelho que possam fazer isso também não é Alexandre sim depois vem o sonho cultural capítulo 2 do rio fazes o teu sangue depois planta-te germina e cresce que tua raiz se agarre a terra mais e mais para sempre e por último se canoa parco jangada solo jarra estábulo e homem pois bem no sonho cultural nós temos um desdobramento daquilo que é o sonho social porque aquela região desenvolveu uma cultura própria que é inclusive uma cultura milenar sim é interessante que se diga inclusive que muitos estudiosos dizem que a Amazônia não é só fruto da natureza diz que tem a intervenção humana ali e os humanos que ali estão eles aprenderam as culturas humanas que ali estão aprenderam a lidar com aquele ecossistema daquele jeito estão integrados e isso é uma riqueza gigantesca e os homens que vêm depois trazem seu jeito de ser também e de alguma maneira também ali se integram então você tem essa encruzilhada intercultural que é a Amazônia onde culturas indígenas mas também a cultura ribeirinha que ali se desenvolve elas vão de alguma maneira encontrando um jeito todo próprio de ser e isso tem que ser preservado porque é ao mesmo tempo muito frágil é uma coisa ainda muito delicada de se preservar e o Alexandre o que me chama atenção nesse capítulo em especial é primeiro o convite que o Papa faz para se cuidar das raízes ele fala assim de como é importante se contar as histórias de ancestralidade e como nessas histórias se carrega sabedoria conhecimento quer dizer cuidar da memória indígena e não tentar purificar nem mudar nada disso cuidar dessa memória e ele fala de uma sabedoria cultural que vem sendo transmitida através de mitos de lendas de narrações e isso vai chegando a essas gerações e o convite que ele faz aos jovens mesmo aqueles que são jovens católicos mas que são daquela região é que sejam capazes de se encontrar com essa riqueza cultural com essas narrativas com esses mitos com essas lendas isso é de uma beleza muito grande porque numa mentalidade cristã que se existe hoje em dia inclusive na igreja católica em alguns setores de que a gente tem que empurrar a goela abaixo que não há outro jeito de se pensar se não o judaico cristão ocidental você fazer um convite de cuidar das raízes de olhar os mitos de se saber todo esse histórico e daquilo que ele revela não é um passo atrás é um passo a frente é um passo de cuidado de olhar exatamente essa cultura o que essa sociedade foi capaz de produzir e que há um risco de ser apagada recentemente eu não lembro em que lugar exatamente foram filmar uma novela bíblica numa caverna e a TV que filmou a narrativa bíblica dentro da caverna passou tinta nas gravuras rupestres você é doido em nome de uma obra que é em nome de Deus que é na verdade para ganhar dinheiro você apagou coisas ancestrais talvez esse seja o melhor retrato de como o cristianismo vem perdendo aquilo que é a sua maior e mais bonita característica que é a enculturação a gente precisa lembrar disso sempre não há religião mais enculturada do que o cristianismo isso do ponto de vista da base porque Deus é uma outra dimensão que a gente não conhece Deus se faz homem numa cultura cultura judaica nós não somos em nada parecido com os judeus nós somos cristãos desse jeito que somos hoje eu digo dos católicos por conta da enculturação a gente foi misturando um monte de coisa de festa daqui de festa dali para transformar isso em uma identidade cristã católica só que agora bem organizados a gente não permite que os outros façam isso isso é de uma desonestidade cultural fora do comum e o Papa faz esse convite enquanto você falava aí eu fiquei pensando que por exemplo todo mundo se indignava quando o Talebã o Estado Islâmico ia lá e quebrava uma relíquia de uma igreja lá na Síria lá no Oriente Médio e é é de se indignar mesmo mas e cadê a indignação quando um grupo cristão vai e destrói pinturas rupestres dos nossos ancestrais indígenas sim batiza todo mundo a rodo exato a troco em nome de que de uma foto no Instagram pois é e outra coisa também que é muito falaciosa que não nos ajudam a entender Pedro é que na nossa cabeça foi incutido que os grupos indígenas eram estanques que cada tribo estava ali isolada no máximo guerreava com as tribos próximas com as tribos vizinhas existia isso também mas existia hoje não tanto porque a cultura do homem branco destruiu essas possibilidades existia uma interconexão muito grande entre os povos indígenas e em todo território da América não muito tempo eu descobri o chamado caminho de Beaperu que ligava as praias de São Vicente aqui em São Paulo com o interior do Paraná com um pedaço da Bolívia chegando até o Peru quando lá tinha as grandes civilizações incas e as derivadas e que se ligavam inclusive até a costa do Pacífico no Chile então aí quando o homem branco falava ah porque a gente quer chegar em tal lugar então os caras falam não é por aqui aqui tem o caminho ah porque eu queria chegar em um lugar onde tem riquezas maravilhosas ah você está falando lá de Machu Picchu então quer dizer existia essa interconexão existia essa ligação entre os povos então quando você fala em Bolívia Colômbia Equador Peru Brasil só faz sentido essa divisão na nossa cabeça porque na cabeça do indígena tudo isso é Pachamama tudo isso é a grande terra que dá vida para o povo que vive da terra e outra né Alexandre a gente tem a pretensão às vezes de julgar os indígenas segundo o nosso padrão de vida por exemplo vamos usar aqui o padrão das grandes metrópoles não é e querer achar que ter vida boa é isso é ultra consumismo é uma vida maluca e na verdade e o documento cita isso os índios querem viver a vida uma vida boa não é sim querem partilhar a vida boa deles com os seus lógico que guerra existe essas coisas existem mas esse intercâmbio esse grande poliedro amazônico que o Papa Francisco fala não é ele é muito presente e é um estilo de vida muito diferente do nosso eu estava lendo e esses dias eu estava conversando com o outro no carnaval tive oportunidade de conversar com muita gente como essa loucura da vida na cidade contamina a gente que a gente a gente precisa falar da Heronovar o mesmo de verdade não é Alexandre? acho que vem cada vez mais sendo necessário isso de como a gente está se acostumando e achando que viver como máquina é o certo não é? é o que nos resta é o que nos resta e talvez dessas culturas indígenas a gente poderia aprender exatamente isso Alexandre vamos para o outro capítulo não? vamos para o próximo capítulo que é um sonho ecológico aqueles que pensavam que o rio fosse uma corda para jogar enganavam-se o rio é uma veia muito sutil sobre a face da terra o rio é uma corda onde se agarram os animais e as árvores se o puxarem demais o rio poderia rebentar poderia explodir e lavar-nos a cara com a água e com o sangue o terceiro capítulo não é que tem uma grande novidade eu acho que é o mais evidente de todos que é esse grito pela vida na Amazônia que o Papa Francisco já falava na laudato si do cuidado da casa comum e que para nós brasileiros isso já já vem sendo martelado também há um há bastante tempo eu acho que a nossa geração né Pedro tem é isso muito claro é preciso defender a ecologia e defender a ecologia é também defender a Amazônia porque se vacilar os caras vão tocar fogo em tudo mesmo e eu lembro de um livro Pedro lá da da coleção Vagalumes da série Vagalumes editora ática é que era os passageiros do futuro que o cara fala que a Amazônia tinha se transformado num grande deserto chamado Zônia pois aí tirou o seu amor e olha só e assim fazendo uma viagem total né dizem que quando o continente africano e americano estavam fundidos existia um grande rio que corria desde do 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 Cairo ali desde o Egito até onde hoje são a a cordilheira dos Andes e o rio Amazonas corria ao contrário nesse tempo né e o que hoje é o deserto do Saara na verdade já foi então a parte desse grande bioma que então com a separação o rio foi mantido na parte das Américas e a parte do rio que estava no continente africano ele se tornou o deserto do Saara vai saber Pedro né eu tenho aqui as minhas dúvidas se já não foi ação humana entendeu pode ser o ponto é que então se você olhar por baixo da Amazônia não é que tem muita coisa além da areia não né se você tirar uma crosta orgânica que tem ali que mantém essa biodiversidade riquíssima você vai ter um desertão ali então se você não cuida rapaz rapidinho a gente perde tudo aquilo é e o Papa fala isso nesse capítulo né que a Amazônia é um sonho feito de água e coloca a água como o grande vamos assim dizer como a grande veia que corre a grande artéria que corre por todo o território e os rios afluentes as populações ribeirinhas e como disse o Alexandre traz vida àquilo que talvez não fosse tanta vida assim se a gente levar essa essa teoria da Pangeia aí aí é a gente teologizando essa teoria da Pangeia mas ele fala exatamente isso de um sonho feito de água e da importância das águas para a sobrevivência e para a existência desse grande bioma que é a Amazônia mas ainda não é Alexandre há um trecho em que o Papa fala desse equilíbrio necessário da terra que depende da Amazônia e que depende da água e que vem se tornando um bem negociável a quem queira privatizar a água e tudo mais e ele fala denuncia mesmo do perigo desse grande sonho ecológico naufragário como diz o Alexandre virar um desertão a água não pode ser commodity sim Dom Mauro Morelli falava muito isso para a gente lembra Alexandre de alimento ser commodity água ser commodity com tanta gente passando fome isso virar mercadoria é uma tristeza flutuam sombras de mim madeiras mortas mas a estrela nasce sem censura sobre as mãos deste menino especialistas que conquistam as águas e a noite basta mear saber que tu me conheces inteiramente ainda antes dos meus dias e por fim nós ouvimos do Papa sobre um sonho eclesial e aqui eu creio que vai muito além não é Alexandre de uma chamada não somente a igreja católica mas aos cristãos por inteiro mas a ação da igreja na Amazônia eu acho que assim o que mais me chama atenção é que Francisco fala olha nós não estamos abrindo mão de anunciar o evangelho na Amazônia respeito a cultura indígena não significa que muitas vezes também nós vamos ter que apontar olha isso daqui talvez não condiga com os valores da vida isso faz parte isso faz parte do anúncio do evangelho porque toda cultura está marcada pelo pecado porque onde tem ser humano tem pecado sim e o evangelho cabe exatamente para isso também então isso é muito bonito o valor do evangelho transcende as culturas mas aquilo que é bom de cada cultura é importante que se valorize e que se aprenda inclusive porque ninguém está totalmente evangelizado e os valores que uma cultura traz pode servir sim de luz para nós inclusive entendermos melhor a mensagem do evangelho e ele coloca a questão aí parece que a gente fecha o ciclo aí também no programa né Alexandre a enculturação como chave de se compreender a evangelização na Amazônia não é não há outra perspectiva de evangelização sem se valorizar aquilo que é a cultura aquilo que é o jeito amazônico as vidas lá desenvolvidas os modos de organização e a igreja precisa pensar numa renovada enculturação do evangelho na Amazônia não é e ele diz isso é preciso escutar a sabedoria ancestral dos povos voltar a dar voz aos idosos não é existe um eu não sei se você já viu um filme é o ex-pajé não de um pajé que pouco a pouco vai sendo proibido ali por causa de atuação das igrejas de igrejas cristãs não é pentecostais ele vai perdendo ali todo o papel dele mas ainda o povo volta volta e meia vai atrás dele não é o quanto de sabedoria vai morrer com esse homem não é o quanto de cultura vai se morrer com esse homem em nome do evangelho essa preocupação com a enculturação e de se ouvir as narrações dos povos aquilo que a gente já disse faz com que a gente reencontre uma relação com o próprio Deus a gratidão pelos frutos da terra aquilo que é o olhar a natureza sob uma ótica totalmente diferente o modo de viver enxergar a própria vida sob uma ótica diferente talvez possa dar lições muito grandes para nós que viemos pouco a pouco perdendo na medida que a gente vai deixando contaminar por essa cultura ultraconsumista do nosso tempo a gente vai perdendo algumas questões de teologia muito fundamental e muito básica que com certeza esses povos amazônicos podem trazer para a gente é um pouco o que diz o próprio documento eu tive Pedro uma oportunidade de conviver um tempo com um padre diocesano da região amazônica e ele levantava alguns pontos importantes me fez abrir os olhos para essas questões porque muitas vezes se fala de enculturação só como ah eu vou lá celebrar com os indígenas então eu vou sei lá fazer uma hóstia de tapioca né sim é como se celebrar com cachaça é celebrar com cachaça como se isso fosse o suficiente mas essa é muito uma mentalidade ainda do europeu que vai para conquistar né colonialista né é meio que cavalo de Troia assim eu vou ali me finjo de amigão para poder dar o bote depois né e ele falava que um dos pontos né que ainda acontece ainda na região amazônica é esse pessoal que vai com uma mentalidade europeizante ainda e que não consegue Pedro não consegue nem entender a cultura e nem se dispor a entender né e ali vai ficando porque de certa maneira uma selfie que você tira com um pobrezinho gera alguns euros na sua conta bancária né ou na conta bancária de uma congregação né aliás Alexandre o próprio documento denuncia esse tipo de comportamento entre cristãos né exatamente tiram fotinho e esse dinheiro vem para quem vai para onde o documento denuncia isso né exatamente e aí ele me falava esse padre amazônico é olha eu estou aqui no caso a gente estava lá em Roma né para estudar a bíblia para estudar o grego e hebraico para poder traduzir o evangelho e as sagradas escrituras na língua nativa porque ele ele carregava já a cultura indígena o domínio da língua indígena dentro de si como como língua materna olha só que virada gigantesca né eu rezo para que para que ele consiga o seu intento que não é uma coisa pequena também né mas é é uma outra ideia de enculturação é alguém deste povo que alcança uma autonomia e aí sim né dialoga com o mundo externo e aí vai entender o evangelho e dialogar com outras culturas e isso é o que está faltando no fim das contas e aí faltam braços mesmo faltam pernas você sabe que eu lembro aqui já para terminar e eu queria pegar ali um último ponto é que essas não congregações esses institutos que tem mania de buscar gente em tudo que é de lugar do Brasil sabe um desses assim bem conservadores costumam ir lá para o norte do país para essas regiões e trazem a molecada lá com o sonho de estudar ter uma faculdade o status de padre e tudo mais e quando chegam aqui essa turma em São Paulo Alexandre eu ouvi isso de uma religiosa ali na região de Tapecerica da Serra esses meninos nas folgas saem e encontram a fuga sabe aonde na bebida encontrando a fuga na bebida porque não foram formados para isso nem nessa realidade arrumam brigas tem uma situação quer dizer a gente vai matando as pessoas em nome do evangelho em nome de uma falsa uma mentirosa enculturação que faz entrar dinheiro e tudo mais Alexandre mas acho que a grande mensagem do Papa Francisco na minha opinião estão no número 104 e 105 do documento mas deixa eu falar do 99 ao 103 vai então vai intitulado a força e o dom das mulheres porque lógico levantaram a lebre de poxa vida ordenar homens casados mas por que não ordenar mulheres eu sinceramente Pedro aí a opinião pessoal minha eu acho que isso vai ser inevitável basta a igreja amadurecer um pouquinho e assim e eu acho que o Papa consegue dar alguma avançar um pouco nessa questão porque é muito mais coerente você assumir que essas mulheres mulheres que já tem um coração sacerdotal podem fazer funções litúrgicas do que por exemplo voltar em questões sexuais no sentido de celibato ou não celibato sim por que e aí o Papa Francisco aprofunda muito essa questão ele fala não é o caso só você não resolve o problema só ordenando mulheres jaconisas ou sacerdotisas ou episcopisas o ponto é que as mulheres já fazem muito seja pela igreja no mundo inteiro seja pela igreja na Amazônia e é preciso que antes de dar o passo hierárquico dar o passo nas funções de governo de uma diocese de uma paróquia de de fato delegar poder de admitir que quem manda e quem faz são as mulheres sim e para aquilo que as próprias disposições legais permitem e o Papa vira e mexe ele dá provas disso nomeou outro dia uma mulher para um cargo importante lá na Secretaria de Estado da Santa Sé então a força e o dom das mulheres o olhar feminino tem muito para contribuir para a igreja e isso é uma coisa para ser feita ontem também eu acho que isso é uma urgência então Alexandre nisso que você está falando entre os 104 e 105 porque ele fala dessa necessidade de ampliar horizontes para além dos conflitos porque o que aconteceu na preparação do sínodo foi uma série de gente pensando de um jeito pensando de outro correntes falando de um lado correntes falando de outro e todo mundo se apontando e todo mundo se integrando entregando na verdade não se integrando não teve integração mas ele fala do quanto na verdade esses conflitos esses interesses ou essa visão sem contrastes fazem a gente não ampliar os horizontes lógico que ele diz que todo mundo precisa sentar conversar de novo lá a ética do discurso do Habermas e ele fala não significa se fechar aos problemas fugir deles ou relativizar mas essas soluções que talvez todo mundo estava querendo propor nenhuma delas talvez fosse a solução real precisam ser outras soluções que talvez a nossa cabeça tão fechadinha não foram capazes de propor não foram capazes de imaginar eu tenho pra mim que isso é quase que uma bronca e um lamento do Papa Francisco mas isso é isso é que é um sínodo na verdade sínodo vem da palavra sinodós caminhar juntos um caminho foi feito junto muita gente não quis entrar nesse caminho muita gente quis ficar de fora do caminho tacando pedra e talvez a bronca ou o lamento do Papa foi justamente esse a falta de horizonte de se olhar a possibilidade de se desenhar novas coisas justamente porque talvez ficaram grupos encampados de um lado ou de outro tentando guerrear ao invés de discutir o problema real dos povos amazônicos ninguém quem ficou encampando e discutindo na verdade a grande maioria não estava preocupado com os problemas reais sociais religiosos culturais esses que o Papa elenca não estavam preocupados com isso e ele fala a necessidade de se ampliar horizontes que possam ir além dos conflitos além de todas essas opiniões pessoais ou desses pensamentos guiados Alexandre eu acho que já deu não é? eu acho que já deu aí eu acho que resta a gente lembrar que desde do Papa João Paulo II se eu não me engano os Papas sempre terminam os documentos fazendo uma invocação a Nossa Senhora né? sim no caso aqui Francisco invoca a Mãe de Jesus como a Mãe da Amazônia e olha só que que forte né? sim é a Mãe da Igreja é a Mãe da Amazônia também sem dúvida sim e é quase como se falasse que nós precisamos romper as fronteiras romper as barreiras e Nossa Senhora nos ajuda a fazer isso sobretudo porque quando nós olhamos pra Mãe de Jesus como nossa mãe como quando olhamos para o Pai de Jesus como nosso Pai só nos resta nos enxergarmos como irmãos e aí é que a fraternidade acontece aí é que a Igreja de fato acontece né? e assim a gente termina né Pedro? rezando rogando pra que de fato a Amazônia comece uma nova etapa né? a Igreja na Amazônia comece aí uma nova etapa da sua existência mais dona de si e que nós que estamos de fora possamos colaborar da melhor maneira possível né? seja não atrapalhando e seja como católicos seja como cristãos né? seja de qual denominação que for seria triste se quando a história fosse contada a nossa geração fosse conhecida como aquela que deixou a Amazônia morrer não só do ponto de vista ecológico mas também do ponto de vista cultural e também do ponto de vista social é Alexandre até semana que vem e eclesial e eclesial também sem dúvidas sem dúvidas é Alexandre a gente termina semana que vem tem mais obrigado você que partilha obrigado você que ouve é de novo aquilo que a gente fala é de um em um a gente vai crescendo a gente não quer crescer quer ser grande a gente não quer nada disso mas é assim que a gente vai espalhando a palavra isso que a gente faz com muito carinho por amor à igreja por amor ao evangelho por amor a uma mensagem diferente obrigado pra você que ouve que tem coragem de partilhar eu fico por aqui Alexandre eu também fico por aqui um beijo um abraço e um aperto de mão até mais falou oe oe é oe 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 ae ae oe 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti